Bem, então, invariavelmente, o que vai acontecer é da gente cair num problema de programação linear que tem essa forma que vocês estão vendo aí, essa forma geral aqui. É um problema de maximizar uma função objetivo que eu chamo aqui de forma genérica de Z, que é dada por uma soma de um custo, um coeficiente C1 multiplicado pela variável de decisão X1 e assim por diante, sujeito a esse conjunto de restrições aqui, ok? Então, essas restrições podem modelar, por exemplo, B1 pode ser a disponibilidade de um recurso 1, por exemplo. Então, em geral, o problema de programação linear vai ter um formato similar a esse. Por que similar? Porque eu vou tentar aqui escrever, vamos ver se eu consigo. Espera aí. Porque pode acontecer, como eu havia falado antes, dessa parte aqui, não ser maximizar, mas ser minimizar, certo? Pode acontecer também, dessa restrição aqui, ter um sinal que não é um menor ou igual, mas pode ser ou um igual ou também, eventualmente, um maior ou igual. Então, enfim, pode aparecer qualquer combinação disso. Minimizar, aqui pode ser minimizar com aqui maior ou igual ou igual, enfim, pode acontecer de tudo. Uma coisa que nunca muda é isso aqui, ó. As variáveis de decisão, em todos os modelos que nós vamos desenvolver aqui são variáveis de decisão não negativas, ou seja, todas as variáveis de decisão são do tipo maiores ou iguais a zero. Com isso, eu estou dizendo que essas variáveis só podem assumir valores, essas variáveis que, na verdade, são aquelas decisões quantificáveis, elas só podem assumir valores zero, iguais a zero, ou maior do que zero. Então, eu não posso ter valor de x1 igual a menos 2. Então, eu não produzo menos dois itens. Em geral, nossas aplicações são desse tipo, então é por isso que eu preciso exigir essa condição de não negatividade. Essas restrições é o que a gente chama de restrição de não negatividade, e eu vou voltar a falar sobre elas um pouco mais para frente. Conseguiram ver o marcado em vermelho aí? Nessa discussão aqui, né? Sim. Ok. Obrigado pelo retorno aí. Bem, vamos avançar então. Eu quero avançar para um primeiro problema, um problema bem simples, mas que é importante para a gente ilustrar o que a gente está falando aqui. Então, vamos a ele. Eu tenho aqui um problema, o problema da marcenaria. Esse problema mostra o seguinte. Essa marcenaria deseja estabelecer uma programação de área de produção. E essa marcenaria produz só dois tipos de produto. O nosso problema aqui é mesa e armário. Ambos de um só modelo. Então, eu tenho um tipo de mesa e um tipo de armário sendo produzido. E existem dois recursos usados na produção dessa mesa e desse armário. Dessas mesas e desses armários que estão sendo produzidos. Eu vou considerar aqui as limitações em dois recursos. Madeira e mão de obra. Ok? Então, que estão cujas disponibilidades diárias são mostradas na tabela a seguir. Ou seja, desculpa. Todo dia eu tenho uma disponibilidade de madeira de 12 metros quadrados. Todo dia eu tenho uma disponibilidade de oito homens hora de mão de obra. Ok? Então, muito bem. Eu tenho produção. Eu quero produzir mesas e armários, mas eu tenho limitação nesses recursos aqui. Madeira e mão de obra. Vamos avançar. Bem, o processo de fabricação é tal que uma mesa gasta... Para eu produzir uma mesa, eu gasto dois metros quadrados de madeira e gasto dois homens hora de mão de obra. Ou seja, para eu produzir uma mesa, eu gasto dois metros quadrados de madeira e dois homens hora de mão de obra. Agora, se eu produzo duas mesas, eu gasto, então, quatro metros quadrados de madeira e quatro homens hora de mão de obra. Ok? Então, o total de metros quadrados de madeira gasta é proporcional. Aí é o número de mesas fabricadas, naturalmente. Bem, vamos avançar. Para eu produzir um armário, eu gasto três metros quadrados de madeira e um homem hora de mão de obra. Bem, daqui em diante, diz assim, além disso, o fabricante sabe que cada mesa dá uma margem de contribuição para o lucro de quatro reais. Então, cada mesa produzida me dá um lucro, uma margem de contribuição para o lucro de quatro reais. E cada armário produzido me dá uma margem de contribuição para o lucro de um real. Tá ok? Bem, daqui já dá para perceber que vale muito mais a pena produzir mesa do que armário. Bem, qual é o problema que é, então? O problema do fabricante é encontrar o programa de produção que maximiza a margem de contribuição total para o lucro. Muito bem. Então, eu tenho duas decisões a tomar aqui. Quais são essas decisões? Alguém pode ajudar aí? Alguém tem ideia? De que decisão eu preciso tomar aqui? Quais são as duas decisões envolvidas nesse processo? Ou nesse modelo? Quanto de recursos tem que alocar para a produção e quantos homens para cada produto que você está produzindo? E assim, quantos você vai produzir de cada um? Diria que... Você pode repetir? Você tem que decidir quanto você vai usar de recurso e de homens e tal para decidir quanto você vai produzir em armário e quanto você vai produzir em mesa. Tá, olha só. Esse é um ponto que você tocou importante. Na realidade, a gente tem disponível todo dia oito... Deixa eu voltar aqui. Doze metros quadrados de madeira e oito homens hora. Isso está disponível para mim. Na realidade, a lógica é um pouco o inverso do que você falou. Eu, na realidade, a minha decisão é o quanto eu produzo de mesa e o quanto eu produzo de armário. Essas são as duas decisões. E dependendo de quanto eu produzo de mesa e quanto eu produzo de armário, isso vai me gerar um uso dos meus recursos de madeira e de mão de obra. Ou seja, a hora que eu digo quantas mesas eu produzo e de quantos armários eu produzo, automaticamente eu tenho o quanto de madeira e de mão de obra eu estou gastando. Não sei se está clara essa ideia. Nós vamos avançar nisso aqui. Eu vou mostrar um pouco mais claro isso. Mas está ok? Deu para perceber aí como que é? Alguém tem um comentário? Deu para perceber qual é a diferença? É exatamente nesse ponto que eu estava falando que a gente não pode confundir o que é parâmetro com o que é variável de decisão. A decisão em si é quanto produzir. Quanto produzir de mesa e quanto produzir de armário. Parâmetro é a disponibilidade dos recursos que eu tenho. Eu já tenho essa disponibilidade. Resta saber como usá-los da melhor maneira possível. É óbvio que eu não quero desperdiçar os recursos. Eu quero usar os recursos o máximo que eu puder.